E ae, Rit do Spine, barulhando tudo nessa porra, piranha Super fantástico amiga, que bom transar contigo, doidão de balão Vamos transar novamente, cuidem bem de repente, tu sabe que é bom Hoje é dia de bailar e você já sabe que eu tô com o tesão Em todo canto da cidade, tu vê essa novinha arrastando no chão Tô feliz, porque hoje eu te comi, oito sarro nos cria sem cair o copão Super fantástico, que vale mais de cor, que bom transar contigo, que bom transar contigo Super fantástico, que vale mais de cor, que bom transar contigo, 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 que bom trans Super fantástico amiga, que bom transar contigo Doidão de balão, vamos transar novamente Fudei bem de repente, tu sabe que é bom Hoje é dia de bailear e você já sabe que eu tô com tesão Em todo canto da cidade, tu vê essa novinha arrastando no chão Tô feliz porque hoje eu te comi Oito sarro nos cria sem cair o copão Super fantástico, igual de magico Super fantástico, igual de magico Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, já que você tá com medo Então chupa